A melhoria na estrutura do cemitério, dos cemitérios, né, aqui de Londrina, tem apresentado nos últimos anos, nos resultados, no quesito, ótimos resultados, no quesito de segurança. É o que aponta um relatório da SESF. O número de furtos nesses locais caiu 55% entre 2021 e 2022. O número de furtos nos 13 cemitérios municipais de Londrina caiu mais da metade no último ano. Os dados da SESF repassados ao Tribunal de Contas do Estado apontam que em 2022 foram registradas 12 ocorrências, enquanto em 2021 foram 27, uma redução de 55%. Para o superintendente da autarquia, o resultado é reflexo do trabalho da Guarda Municipal e de melhorias na infraestrutura. Mas também há outro fator importante. Familiares têm substituído as plaquinhas de metal, como em bronze, que são tão cobiçadas pelos vândalos, por outro tipo de material, como as de acrílico, que não têm valor comercial. Mas as depredações ainda são um grande problema. No ano passado, a Prefeitura prometeu aumentar a segurança nos cemitérios com a instalação de alarmes e câmeras de vídeo monitoramento, o que até agora não aconteceu. O projeto ficou para esse ano. Creio que se tudo for aprovado, logo teremos a licitação dessas questões da Câmara Municipal e das vías de monitoramento, iniciando-se aqui primeiro no cemitério São Pedro. Uma reclamação da população é quanto ao estado de abandono da Capela Mortuária do Jardim Ideal, que não é mais utilizada. A antiga sala de velório, que fica ao lado do cemitério Anchieta, está toda pichada, com mato alto e depredada por marginais que levaram toda a fiação elétrica. É uma coisa que eu acho que faz muita falta para a comunidade, para a população que mora aqui no Jardim Ideal. E uma coisa que poderia ser restaurada e o cemitério sempre, sempre está tendo sepultamento aqui e não tem uma capela para auxiliar. A gente mora em frente aí, a gente vê a situação que acontece aí, sabe? O pessoal pulando o muro. Então é complicado. A justificativa da Acesf é que o local deixou de ser utilizado justamente pela falta de segurança. A reforma do padre Anchieta está para ser licitada. A obra deve ser realizada ainda esse ano. O município estuda a construção de uma capela mortuária dentro do cemitério. A possibilidade de construirmos uma capela lá junto com os paliteiros novos que vão sair no Anchieta. Então, assim que nós tivermos essa definição, provavelmente construiremos uma nova lá dentro do Anchieta.